A administração pública apertou o cinto no ano passado. A atitude levou a uma economia dos chamados gastos discricionários. São aqueles que podem ser cortados como diárias de servidores. O governo também revisou incentivos econômicos e passou um pente fino em programas, a partir da revisão de cadastros. O resultado, 30 bilhões de reais a menos em despesas. As receitas também ficaram acima da expectativa, em mais de 4 bilhões e meio de reais. Em parte, pela recuperação da economia, com o aumento na arrecadação de impostos, além do parcelamento de débitos de grandes devedores, privatizações e ganhos com a exploração do petróleo. Todo este esforço levou o governo a cumprir com folga a meta fiscal do ano passado, que era um déficit de 159 bilhões de reais. Fechou 2017 com saldo negativo nas contas públicas, despesas maiores do que receitas, de pouco mais do que 124 bilhões de reais. Este valor equivale a 1,9% do PIB, o produto interno bruto, que é tudo o que a economia brasileira produziu durante o ano passado. Há um governo disposto, engajado em cumprir as metas. Nós temos uma preocupação em cumprir com as metas e da forma mais transparente possível. Aqui, nós não fazemos nenhum ajuste contábil visando o cumprimento de meta. A contabilidade está dada. Inclusive, nós temos feito muitas correções para tornar a contabilidade cada vez mais aperfeiçoada ao próximo do ideal. O ajuste do FIES é um exemplo. O mais importante é nós termos essa clareza, essa transparência no monitoramento da programação, da execução orçamentária e é esse o nosso esforço. Cabe ao Tesouro cumprir as metas, fazer a programação dentro das regras legais e dentro de regras de integridade no que se refere à contabilização dos dados. Mesmo com o resultado, os gastos obrigatórios do orçamento, como a Previdência Social, continuam pressionando as contas públicas. Só com trabalhadores da iniciativa privada causaram um rombo de R$ 185 bilhões no ano passado. Pressão à parte, o governo não estourou o teto, com um aumento de gasto de 3,1%, abaixo do limite que era de 7,2%. A regra de ouro também foi cumprida, ou seja, o governo não contraiu dívidas para pagar despesas, como o salário de servidores, o que é proibido pela Constituição. Nós estamos numa transição para uma consolidação fiscal, onde nós teremos que chegar a um resultado tal que ele estabilize a evolução da dívida pública, para que o Brasil possa continuar acolhendo os benefícios disso, um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos.